Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, pois é né galera, do momento que grava esse vídeo até o grande momento aí o horário faltam 15 horas e 42 minutos, isso mesmo, olha só, mas provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo aí né, faltará bem menos e amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, o mundo conhecerá né, Shake Shiba, isso mesmo, Shake Shiba vindo diretamente de Dubai pra você, pois é né galera, os caras fizeram ali né, um grande marketing ali em cima desse lançamento que ocorrerá amanhã lá na Pancake Swap tá, Pancake Swap amanhã lançará ali às 8 horas da manhã a Shake Shiba, isso mesmo gente, olha só, esse criptoativo gente, ele vem focado aí na comunidade de Shiba tá, e você recebe reflexões ali né, quando você se torna holder, reflexões em Shiba, isso mesmo, olha só gente, Shake Shiba, lembra ali dos shakes de Dubai? Bem sim, estamos de volta com um novo meme que levaremos para a lua, assim como fizemos com os artinos antigos ali, projetos né, recompensas em Shiba, lançamento segunda-feira às 8 horas da manhã, isso mesmo gente, olha só, outra coisa que não deve passar batido aí gente, é que a comunidade cresceu, exatamente, comunidade bate nesse momento ali 841 membros gente, isso mesmo, daqui a 841 membros, os caras estão conseguindo fazer crescer organicamente ali né, a Shake Shiba, essa comunidade, para que amanhã às 8 horas da manhã né, ela tenha um lançamento ali que realmente seja sucesso, os caras estão fazendo ali diversas calls né, diversas amas ali né, em relação aí a Shake Shiba, trazendo diversos canais do YouTube, tanto canais ali brasileiros, quanto canais internacionais né, porque na verdade, essa cripto gente, ela vem da gringa tá, os canais que estão fazendo no Brasil, que são poucos, mas a maioria ali dos canais e digamos ali grupos né, são todos gringos, então os caras estão né, divulgando bastante ali Shake Shiba, bora ficar de olho né gente, porque Shake Shiba gente, vem aí para o mercado, conforme vocês podem observar aqui, com um supply de 100 milhões de tokens, tokens esses, isso mesmo gente, 100 milhões de tokens, olha só gente, nas taxas, podemos falar que ela tem 10% de compra e 10% ali na venda ali de impostos, desses 10%, 5% serão para o marketing e 5% ali para as recompensas em SHIB, token SHIB da criptomoeda Shiba Inu, Então o que que acontece? Temos que ficar de olho gente, porque essa equipe aqui, já fez outros projetos, projetos esses ali que deram muito certo, isso quer dizer alguma coisa? Olha só gente, só quer dizer que os caras tem experiência, porque resultados passados, não são garantias de resultados futuros, e você deve se lembrar que este é um mercado extremamente volátil e de alto risco, então pondere todas as possibilidades, empresas antes de investir em criptomoedas, olha só gente, Shake Shiba é um token meme, criado na Binance Smart Chain, uma equipe experiente por detrás dele, que funcionou bem em projetos anteriores, conseguindo obter resultados fantásticos, com muitos X dados em projetos antigos, a equipe do projeto está baseada em Dubai, concentrará seu trabalho no marketing do projeto, eles serão muito pressionados por muitas comunidades, tanto no Telegram, quanto no Twitter, além das ligações, barra marketing, comunitário, muito trabalho será feito do Telegram, com listagens na CoinMarketCap e CoinGecko, listagem de exchanges, tendências ali no Telegram e nos diversos sites, então os caras realmente estão investindo pesado ali, na nossa querida Shake Shiba, o que será que vai acontecer? Pois é gente, olha só, em relação ao seu roteiro né, você vê aí o seu lançamento ali na PancakeSwap, a criação e fortalecimento de uma comunidade, construção de uma rede social, iniciar estratégia de marketing, listagem na CoinMarketCap e CoinGecko e chamadas né, calls, olha só gente, na segunda etapa você vem com parcerias ali com grandes comunidades, auditoria, 3 mil titulares, 2 mil seguidores no Twitter e primeira corretora de criptomoedas centralizadas, olha só, terceira etapa, talvez a mais importante, 5 mil titulares, 15 mil seguidores no Twitter, parcerias com influenciadores e auditoria Certic e listagem nas principais corretoras de criptomoedas centralizadas, olha só, vou falar uma coisa pra vocês, os caras realmente né, estão querendo chegar bem longe né, você pode ter certeza que esse projeto aqui né, os caras estão ali fazendo um marketing gigantesco, não era menos né gente, não era menos né, não era pra esperar menos ali, porque eles já fizeram em outros projetos e agora eles querem tentar fazer a mesma coisa ali com Shake Shiba, bora ver o que vai dar né gente, olha só gente, o jogo BSC Shake Shiba será lançado na segunda-feira, às 8 horas da manhã na Pancake Swap, recompensa ali pra todos os titulares com Shiba, apenas ali para os holders, isso mesmo, somente quem for holder do projeto vai receber ali os tokens Shiba Inu, isso mesmo, essa história será totalmente incrível e poderemos fazer grandes amizades com as baleias de Dubai, Pois é meus amigos, grandes investidores ali chegando né, nossa Shake Shiba no ar aí a partir dessa segunda-feira, às 8 horas da manhã e não para, o marketing está acontecendo gigantescamente, é meu amigo, o mercado não para pra dormir não, eu posso parar, você pode parar e eles podem parar né, mas o mercado cripto ele está ali aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, pois é meu amigo, esse mercado aqui não é para fracos não, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, olha só, seu Twitter aí já bateu 4.519 seguidores né, comunidade ficando muito forte, comunidade cada vez mais engajada e os caras querem o topo, pois é meu amigo, porque quem entra nessa jogada não é para perder né, quando você entra no jogo tem que ser para ganhar né, beleza, espírito de competição é bom, mas olha só, espírito de vencedor é muito mais, bora ficar de olho né gente, Shake Shiba chegando, 8 horas da manhã dessa segunda-feira, se você está de fora, pondere a possibilidade de observar o projeto né, e de tomar as suas próprias decisões, mas faça seus próprios estudos, antes né, de tomar essa decisão importante, bora pra cima, vou deixar todos os links oficiais para você na descrição do vídeo, para que você acesse ali as comunidades e tenha acesso antecipado a todas as informações a respeito de Shake Shiba, bora pra cima meu gafanhoto, porque o tempo não para né, já dizia a música, escorre pelas mãos, então bora lá, gostou do vídeo, deixa o seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.